Eu gostaria de convidar você a se inscrever no curso que eu vou ministrar pelo Zoom por apenas R$ 229,99 sobre as obras É Isto um Homem, do escritor italiano e sobrevivente de Auschwitz, Primo Levi e Eichmann em Jerusalém, da filósofa alemã Hannah Arendt. Clique no link abaixo desse vídeo, um link que levará você até a plataforma Eventbrite, e se inscreva aproveitando o valor de apenas R$ 229,99 pelo curso. Esse curso sobre É Isto um Homem, de Primo Levi e Eichmann em Jerusalém, de Hannah Arendt, terá seis aulas ao vivo pelo Zoom, cinco sábados e um domingo, das 11 da manhã a uma da tarde, horário de Brasília. Clique no link abaixo desse vídeo, um link que levará você até a plataforma Eventbrite, e se inscreva no curso. Tchau, tchau!